O Cicobi Crede Alto está com inscrições abertas para o COFEM, Curso de Formação Educacional em Cooperativismo, Educação Financeira e Empreendedorismo. O curso é destinado a alunos matriculados no ensino médio e é totalmente gratuito. É o que explica a diretora administrativa do Cicobi Crede Alto, Darlênia Almeida. Nós destinamos recurso para esse projeto. Quando os alunos vêm para participar da nossa proposta, eles recebem material, eles recebem lanche. Tudo que é destinado, como alguma visita técnica, alguma aula tipo oficina, o que for de investimento para estarem aqui aprendendo sobre essas vertentes de cooperativismo, empreendedorismo e educação financeira, é a Crede Alto que faz esse investimento, pensando justamente no futuro e na qualidade do futuro cooperado que nós teremos pessoas mais participativas, lideranças para nos suceder. Nós temos essa preocupação com o processo de sucessão também. E uma outra preocupação que nós temos, e é um retorno que já estamos recebendo, é que desse projeto nosso já temos muitas pessoas trabalhando conosco, como aprendizes, como estagiários, como funcionários, não só para atender a Crede Alto, mas as demais empresas da nossa comunidade. A diretora administrativa explicou ainda que, além de preparar os alunos para um mundo mais cooperativo, o COFEM os prepara também para a vida financeira. Com o passar do tempo, entendemos que só a educação cooperativista era pouco, que nós poderíamos oferecer aos nossos jovens mais que isso, a educação financeira e a educação empreendedora. Então, nós concebemos uma metodologia que é própria do Ciclobe Crede Alto, em parceria com várias escolas, vários educadores, que também já receberam a formação para trabalhar com essa metodologia. E hoje nós destinamos tanto recursos para investimento, quanto pessoas envolvidas nessa proposta. E recebemos aqui todos os anos inúmeros jovens que querem aprender mais sobre esse mundo aí, não só corporativo, mas como lidar com as finanças no dia a dia, como trabalhar de forma mais cooperativa, com seus pares, em casa, na escola, nos futuros mercados de trabalho onde eles estarão se inserindo, e em especial como empreender. É uma proposta aberta à comunidade. E é muito comum as pessoas se perguntarem também o que a Crede Alto ganha com isso, porque nós atendemos não cooperados. Muitos desses jovens ainda não se inseriram no mundo financeiro, não têm conta e nem movimentam com nenhuma instituição financeira. E não é esse o nosso propósito. O nosso propósito é ensiná-los até mesmo a fazer uma escolha assertiva quando eles estiverem precisando tomar decisões financeiras, fazendo investimento, fazendo poupança. Se for conosco no futuro, ótimo. Mas se eles souberem também como gerir as próprias finanças, nós já estaremos cumprindo a nossa proposta também. Além das aulas presenciais, o Cicobi Crede Alto oferece o curso à distância para alunos que moram na região, onde tem a agência da cooperativa. É o que explica Leandro Figueiredo. Ele é analista de desenvolvimento estratégico do Cicobi Crede Alto. Nós fazemos o cofrem de maneira virtual, onde as aulas acontecem pela plataforma do Google Meet, das 18h às 19h, que é um horário que a gente identificou que o pessoal tem mais disponibilidade. E também conseguimos atingir, com as aulas virtuais, os públicos dos demais PAs. Então, Pimenta, Corrego Fundo, Capitório, Dorisópolis, têm acesso ao cofrem através das aulas virtuais. Bem, o presidente do Cicobi Crede Alto, o doutor Nelson Soares de Mello, ele ressaltou a importância do cofrem. Ele disse que os alunos ganham muito, pois têm contato com outras atividades que o ensino tradicional não oferece. Dar aos jovens que ainda estão cursando a escola aquilo que eles não têm lá, que é aprender a trabalhar, aprender a vencer na vida por si só. Um diploma na mão não significa sucesso para ninguém. Se você vai para a faculdade e sai de lá com um diploma na mão, mas se você passou por aqui e teve a oportunidade de aprender a ser empreendedor, a trabalhar em equipe, trabalhar em cooperação, certamente em qualquer profissão que você conseguia formar, você vai ter sucesso na vida. O nosso objetivo realmente é capacitar os jovens para o futuro. O nosso futuro está nessa juventude que está aí hoje, que infelizmente não está tendo um amparo pelo governo, através dos currículos escolares, que um governo mexe para melhorar, o outro vem e já desfaz aquilo que foi feito. Realmente, se não é a iniciativa privada suprir essa lacuna que a educação brasileira deixa nas pessoas jovens, a gente não consegue melhorar o país. Então, a Credialto tem como um dos seus princípios, educação, formação dos seus cooperados, dos seus cooperadores e também de todos da comunidade. Então, a Credialto tem como um dos seus princípios,